E Paulo Veiga confirma pedido de demissão do governo em nota enviada aos meios de comunicação social e confirmada pela TCV junto da sua assessoria. O ministro do Mar destaca que o seu pedido de exoneração já foi apresentado ao primeiro ministro e deverá seguir os trâmites formais. O ministro do Missionário justifica que acredita que a nobreza política reside na assunção individual de responsabilidades e em coerência com a sua consciência política, solicitou a sua exoneração com a pretensão de tirar todas as consequências políticas. Paulo Veiga garante em nota que continuará a servir o país com máxima dignidade e sentido de Estado enquanto deputado nacional. Entretanto, faz questão de frisar que a sua decisão é irreversível e agradece o facto de ter podido servir Cabo Verde e os caboverdianos enquanto titular dos Assuntos do Mar.